Música Já me levantei aqui meu povo, olha só, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Agora olha só, vamos de informação Ah não, tem o WhatsApp meu direto, vem pra cá comigo, cadê o Rui Mendes? Vem pra cá Rui Mendes Tem o WhatsApp aqui na tela, coloca aí, bom dia Na parada do Dom Bosco, no centro, também tem dois homens, duas mulheres e uma senhora com várias crianças Que fazem uma confusão na hora de entrar no ônibus para roubar as bolsas Fizeram um sanduíche de mim e roubaram meu celular Os motoristas do 540 já conhecem todos, por favor providenciar Não, por favor providência da polícia Meu diretor, separa essa denúncia aí, a gente vai lá com o pessoal da 24ª Cicom Vamos mandar uma equipe de reportagem lá, conferir essa denúncia aí Que eu tenho certeza que essa não é a primeira vítima e nem vai ser a última Enquanto esse pessoal continuar fazendo o que fazem ali na parada de ônibus O camarada já não tem dinheiro Faz de tudo para ter o seu dinheirinho, para comprar suas coisas Aí vem o pessoal desse Fazer confusão para roubar e assaltar as pessoas Pelo amor de Deus, gente Uma dupla foi presa no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus Portando uma arma de fogo Eles ainda tentaram fugir da abordagem policial Só que aí, meu povo, policial é treinado, né? Acho que acabou que foram pegos, foram presos e levados para a delegacia Quem tem os detalhes é a Mariana Rocha na tela do Namira Exatamente, essa ocorrência aí começou com um patrulhamento de rotina Feito pela Rocam, lá no bairro Alvorada Na zona centro-oeste, aqui da capital Os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita Numa motocicleta Eles foram identificados como Kevin Oliveira, de 25 anos E André Coelho, de 27 anos Os policiais tiveram aí uma primeira tentativa de abordagem E os dois tentaram fugir na motocicleta O problema é que durante essa fuga Eles bateram com a moto em uma calçada Aí sim, os policiais da Rocam fizeram a abordagem E encontraram em posse deles um revólver calibre 32 Os dois foram levados ao 12º Distrito Integrado de Polícia E estão à disposição da Justiça O André Coelho já tinha passagem pela polícia Já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas E também porte ilegal de arma de fogo Eu volto com você ao estúdio Mas é incrível como tem assaltante flamenguista Pelo amor de Deus Ainda bem que tem apresentador flamenguista Tem sinegra flamenguista Pra dizer que tem pessoa de bem Que tosse pra esse time Porque o que tem de camarada Assaltante Que é a flamenguista Meu Deus do céu Agora, Ricardinho, coloca som de boi Ricardinho, coloca som de boi Eita Sabe por que som de boi? Porque nós vamos lá pra Parintins, terra do Boi Bumbá Onde um homem foi preso pela polícia militar em flagrante Portando drogas Segundo denúncia anônima Ele era vendedor assíduo dos produtos entorpecentes No bairro da União Na periferia da cidade Vale ressaltar Que já tem crimes lá Frequentes Na ilha da magia Na ilha do Boi Bumbá E que os camaradas ficam em via pública Vendendo droga Quem traz as informações desse caso aí É o Rony Belchior Na tela do Namira Olá Luiz Olá a todos que acompanham o Namira Desta quarta-feira Olha Luiz Trago uma informação aqui de Parintins É que na tarde de ontem Terça-feira Um homem Um jovem ainda De 18 anos O Railson Lopes dos Santos Ele foi preso Por uma viatura da polícia militar Que circulava no bairro da União O bairro da União Fica na periferia Zona Sul Periferia aqui de Parintins E aí o Railson foi preso E em flagrante Ele portava aí uma determinada quantidade de drogas Com ele foram apreendidos 26 trouxinhas E mais uma porção de substância análoga A maconha do tipo skank Ao ser abordado pelos policiais militares Ele confessou que estava vendendo drogas Naquela área da cidade E detalhe Ele só foi preso porque Houve alguém que fez uma denúncia anônima A polícia dizendo que ele já era costumeiro Fazer venda naquele local da cidade Naquela área da cidade Ele foi encaminhado A terceira delegacia interativa de polícia De Parintins E já está respondendo aí Pelo seu ato de infrator Tá certo Luiz? Volto com você no estúdio Obrigado aí Rony Belchior Pelas informações Vem pra cá comigo Cadê meu diretor? 10h56 meu povo Está finalizando o programa Já estou ficando preocupado Viu? Pelo amor de Deus Mais um caso de estupro Em Manaus Uma garota De 16 anos Foi violentada No prédio abandonado Na Santa Casa de Misericórdia No centro da capital A vítima estaria indo para a escola Naquela área ali Tem duas escolas estaduais Se eu não me engano E foi levada à força Lá para o local Arrastada E acabou sendo abandonada ali Quem conta essa história É o Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Que traz mais um assunto sério Aqui na tela do Namira 6h50 da manhã Da última terça-feira Uma garota de 16 anos de idade Caminhava por esta calçada Indo para a escola Quando chegou exatamente bem aqui Ela foi abordada Por um morador de rua Um homem Que saiu daqui De dentro Das ruínas Da Santa Casa de Misericórdia Ele arrastou a garota Segundo ela Contou na delegacia Ele arrastou a garota E saiu levando E saiu levando Aqui para dentro Fede bastante aqui O local É usado por vândalos marginais E usuários de droga Esse aqui era o fone De ouvido Que a garota vinha Ouvindo música Para ir para a aula E uma situação Complicada Uma situação difícil Que essa garota passou Quando chegou aqui dentro O morador de rua Ele ameaçou a garota Dizendo Que se ela contasse para alguém Ele iria espancar ela Que se ela não cedesse Os caprichos dele Ele iria espancar E a garota em defesa De 16 anos de idade Ficou nervosa E teve que ceder Aos caprichos Desse Bandido Que está foragido A garota Foi levada Ao pronto-socorro Foi medicada E passa bem A não ser o psicológico dela Que está bastante abalado Dá só uma olhada Aqui nas imagens do Pedro Paulo Como é que é Essa situação aqui A Santa Casa Está a senhora Abandonada E foi justamente Aqui neste local Que O morador de rua Estuprou a menor De 16 anos De idade As imagens são de Pedro Paulo Reportagem de Vandalei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na mira Pei O Vandalei está trazendo Uma matéria séria Gente Uma jovem foi estuprada Dentro de um prédio Abandonado No centro da capital Que não é o primeiro prédio Que está abandonado A gente sabe que muitos prédios Históricos ali Estão servidos de abrigo Para marginais Para usuários de drogas E até agora Não tem uma manifestação No poder público Para dizer que alguma coisa Vai ser feita Com aqueles locais E outra situação Tem tanta morador de rua Tem tanta gente Precisando de um abrigo Em vez de eles irem Fazer invasão Em outros lugares Por que não pegam Esses locais aí Que estão abandonados Hoje em Manaus Reformam E dão para esse pessoal morar Pelo amor de Deus Gente É uma coisa que precisa Da atenção do poder público Não dá mais Olha só Quero agradecer a sua audiência Você que me assiste Pelo canal 10.1 Você que me assiste Pelo Facebook Você que me deu A oportunidade De entrar na sua casa hoje Amanhã tem programa Amanhã tem programa É véspera de feriado Mas tem programa Na sexta também Só de ruim Eu vou também vir para cá E vai ter programa também Tá certo? Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mesa